Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui pra contar uma super novidade pra você que ainda não conhece. Eu quero falar um pouquinho sobre o aplicativo Spotify. Já ouviu falar do Spotify? Gente, é um aplicativo de música que você ouve as suas músicas prediletas dos seus cantores favoritos de graça. Isso mesmo, sem pagar nada, gente. Como é que você não tá? Não sabe ainda? Como você ainda não tem? Pois eu estou aqui pra te ensinar a fazer isso, baixar o aplicativo e ficar por dentro de todas as novidades. Primeiro, se você tem um iPhone, você vai lá na Apple Store e vai procurar pelo aplicativo Spotify. Baixe o aplicativo. Se o seu celular for Android, você vai na Play Store e faz o mesmo procedimento, certo? Procura lá pelo Spotify e baixa no seu celular. O aplicativo leve não vai comprometer muito a memória do seu telefone não, tá bom? Feito isso, baixou o aplicativo? Já tá aí? Apareceu o íconezinho verdinho do Spotify na sua tela? Perfeito! Agora você vai entrar e vai pedir pra você criar uma conta. Fica tranquilo porque não é nenhum bicho de sete cabeças. É super simples. Você não vai precisar pagar, você vai precisar digitar alguns dados seus, certo? Então, coloca lá Criar Contas e siga as orientações do próprio aplicativo, colocando seus dados, suas informações, pra que você possa entrar aí no mundo virtual, no mundo da música, certo? Pronto! Fez isso? Criou a sua conta? Agora você já está oficialmente dentro do aplicativo Spotify. Talvez você esteja olhando e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Por onde eu vou? Calma, fica tranquilo que você vai tirar de letra. Procura aquela lupa, aquela famosa lupinha, onde a gente pesquisa tudo que a gente gosta. No aplicativo, geralmente ela fica na parte de baixo do seu celular, do aplicativo. Você vai lá na lupa, clica o meu nome, Bruna Martins, lá na pesquisa, na busca. Aí você clica o meu nomezinho lá, vai aparecer o meu perfil dentro do Spotify. Se você gosta das minhas canções, se você curte o meu ministério, você vai achar todos os meus álbuns lá. Inclusive, playback, pra você soltar a voz, é isso mesmo. Então, você entrou na lupa, colocou o meu nome, vai aparecer o meu perfil, pode abaixar a tela, você vai achar todos os meus álbuns, desde o primeiro até o terceiro e em breve o quarto também, tá bom? Então, feito isso, debaixo da minha fotinha, do meu nome lá, bem no comecinho da tela, tá escrita a palavra seguir. Gente, só me seguir, clica lá, seguir, e você vai acompanhar todas as novidades do Ministério da Bruna Martins, todas as músicas, todas as playlists que eu vou criar pra vocês, certo? Então, é muito fácil, viu como é simples? E pra ouvir as músicas, mais fácil ainda. Lá embaixo, rolando a tela, você vai ver os nomes das canções, é só clicar em cima e você já vai começar a ouvir, tá certo? Viu só, gente? Facinho, não perde mais tempo não, baixa o aplicativo, porque é música de graça, música boa pra você, você vai poder ouvir dentro do ônibus, indo pro trabalho, dentro do carro, sem gastar nada, tá bom? Espero que essa novidade seja importante e tenha ajudado você. Já dei o passo a passo, hein? Não esquece de me seguir lá também, que pra mim será uma honra ter você acompanhando o meu ministério, tá bom? Beijinho, Deus abençoe. Eu sou a esperança, o fim e o começo da história O Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito e a Glória Só a mim pertencem a força e o poder É, 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 é E... Obrigado.